olá pessoal bom dia estamos aqui mostra mais uma vez aqui o nosso povoado sejam todos bem-vindos ao canal sejam todos bem-vindos gente se inscreva deixa um like pode comentar comente aí ver como é que está se comportando aí me ajude quero deixar um abraço para todos os inscritos os amigos de são paulo brasília de janeiro esses de longe estão se inscrevendo de perto daí show de bola gente só para registrar aqui pra você aqui como é que está o nosso dia a dia a vida é sempre a fome do valor e é nosso tema aqui no posto de saúde Que Deus abençoe a todos Tudo bola, gente Tudo bola A crédito ali Aurelio da Costa Azevedo Aqui é o Pôr de Saúde Santo Antônio Que Deus abençoe a todos Fique com Deus Um forte abraço Para todos Show de bola, gente Um abraço Fui